Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje a gente vai ver essa maravilha desse sabonete de canela com óleo de amêndoa. Meus amores, dá uma olhada nesse espetáculo. E sem mais delongas, roda a vinheta! Então meus amores, vamos começar ralando um sabonete normal de 85 gramas. Eu estou usando o Albany, mas pode ser o sabonete da sua preferência, tá bom? E no decorrer do vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre a canela em pó e o óleo de amêndoa na pele, tá bom? Meus amores, a canela tem propriedades anti-inflamatórias e antibactericidas. O que gera um efeito benéfico para a pele, ajudando a diminuir aquelas inflamações da acne. E além da ingestão da especiaria, ela também pode ser utilizada como esfoliante, tá pessoal? Bom, aqui o meu sabão já está todo ralado, tá? Meu sabonetinho. Agora a gente vai acrescentar 200 ml de água apenas, tá bom meus amores? Vamos colocar aqui, mexer, deixar bem envolvido a água no sabonete, porque vamos levar essa mistura ao fogo e derreter completamente, tá bom? Mas antes de levar ao fogo, eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Meus amores, o açúcar vai ser a nossa glicerina, tá bom? Que é para hidratar a nossa mão, né? Não deixar a nossa mão toda áspera, né? Tem que ter esse cuidado também, né? Com a pele. Então a glicerina, ela faz isso, tá bom? E agora vamos levar ao fogo para derreter. Bom, voltando aqui com o meu sabonete totalmente derretido, eu vou acrescentar a nossa estrelinha, que é a canela nesse sabonete, tá bom meus amores? É um dos ingredientes, se não for o ingrediente principal, tá bom? Esse sabonete, ele é muito potente por conta dos benefícios que a canela e o óleo de amêndoa traz para a pele, tá? E para quem já me conhece, um beijo, um abraço e deixe seu like. E para quem não me conhece, meu nome é Isa, já deixe seu like e se inscreve no canal. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de baunilha, tá? Mas para dar aquele aroma, tá bom? Aquele perfume gostoso e junto com o cheiro da canela vai ficar incrível o perfume desse sabonete, tá bom meus amores? Bom, agora vamos falar um pouquinho do óleo de amêndoa. Uma das propriedades do óleo de amêndoa é a vitamina E, um poderoso antioxidante que ajuda a dar mais elasticidade para a pele, meus amores. Olha isso, ajuda com as estrias, pois é formada por uma ruptura nas fibras de colágeno e elastina. São duas proteínas responsáveis pela resistência e firmeza da flexidade da pele. Olha que maravilha! Tá bom, meus amores? Agora eu vou colocar 100ml de álcool 70. Pode ser o álcool que vocês tiverem aí. Eu estou usando em gel, mas pode ser o normal, não tem problema, tá? O meu sabonete vai dar uma afinada, por quê? Por conta do álcool, então é normal, não precisa ficar apavorada, tá bom? Ele vai afinar, a gente vai dar aquela mexida para misturar muito bem antes de colocar na forminha. E, enquanto isso, o nosso sabonete está esfriando. Por quê, meus amores? Dica! Não coloque o seu sabonete quente nas forminhas, tá bom? Essa forminha minha de silicone é nova, eu nunca usei, é a primeira vez que eu vou usar, tá? Sempre fiz em potinho de danone. Então, eu não tinha, comprei agora e vou experimentar ela hoje. Mas, mesmo assim, que é de silicone, tem que esperar e esfriar para não criar água no fundo e estragar nossa receitinha, tá bom? E aí, eu vou colocar na forma com a ajuda dessa vasilha, que ela tem um biquinho, né? Fica mais fácil para mim não derramar e espalhar, sujar tudo aqui, tá bom, meus amores? Gente, compartilha essa receitinha nos grupos de WhatsApp, tá? Em vários grupos aí. Não deixe essa receitinha guardadinha só com você, tá bom? Espalha ela aí nos grupos com as amigas que adoram fazer uma economia, tá? Para a gente que não tem muito dinheiro para ficar gastando com produtos caríssimos, tá bom? E a gente economiza bastante. Quando ele fazer espuminha, essa espuminha, ela fica um pouco mais molinha. Então, não deixa com espuma, tá? Só é borrifar o álcool e tá maravilhoso, leva para secar. Voltando depois de quatro horas, essa belezinha já está quase seca. Eu vou deixar secar mais, claro. Uns três dias, quatro aí, para embrulhar. Mas aqui com quatro horas já dá para me desenformar e mostrar para vocês, tá bom? Meus amores, esse sabonete potentíssimo, maravilhoso, com o benefício da canela e o benefício do óleo de amêndoa, gente. Vale muito a pena fazer esse sabonete. Eu acho que não tem nem preço para esse sabonete, um sabonete desse na loja, de tão caro que é, tá bom? Aqui em casa, como somos em três, então eu faço só para o rosto, né? Eu não vendo. Para quem vende, é uma maravilha. Ganha dinheiro, é um dinheiro extra. Rodos de dinheiro, porque vale muito a pena, tá? Mas aí você faz as contas de quanto você gastou tudo e põe o preço no seu sabonete. Mas eu, como não vendo, eu faço para mim. Então, são três pessoas aqui em casa. Esse sabonete vai render o mês inteiro, tá bom? Então, super vale a pena. Tanto fazer para você economizar dinheiro, que é uma economia. E tanto para você vender, que você já recupera ainda o dinheiro que você gastou. E eu estou apaixonada por essas forminhas de silicone, não tinha experimentado ainda. Com esses desenhos que ela tem, gente, olha que desenho mais lindo. Eu amei, amei mesmo. Vou comprar mais, vou fazer sabonetes mais bonito para vocês. E quem sabe mais tarde, né, vender esses sabonetes e ter um retorno aí maravilhoso, tá bom, meus amores? Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.